Música Os usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, que possuem laudo autorizado para cirurgia traumatológica que ainda não foram atendidos, deverão comparecer ao Dacra. Estamos aqui com Dilma Tessari, Secretária da Saúde, que nos dará maiores informações. Olá, Dilma. Oi, exatamente. Aqueles pacientes, a gente está tentando atingir a todos os pacientes que estavam na fila para cirurgia ortopédica. A gente tinha pacientes desde 2009 até agora. Então, a gente contactou com todos os pacientes para que eles venham para a reavaliação para ingressarem na cirurgia propriamente dita, que estão acontecendo. Alguns pacientes não puderam ser encontrados, por exemplo, porque trocaram o número de telefone. Então, a gente está chamando eles publicamente para que realmente compareçam aqui de 12 a 14 de agosto, das 10h ao meio-dia. Quem realmente não puder vir nessa data pode estender até o final do mês de agosto a vinda dos pacientes aqui para, então, integrarem a lista de pacientes que vão realmente efetuar a cirurgia que estava proposta. Ok, então. Muito obrigada, Dilma. Gisele Nozari para o TV Câmara Serviço. 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 Gisele Nozari para o TV Câmara Serviço.